Nós falamos aqui da Câmara Municipal de Caxias, a Câmara Municipal, inclusive, que registrou pelo menos 14 pessoas com Covid-19, dentre eles assessores, a maioria assessores parlamentares. Inclusive, a informação que temos é que um vereador também teria testado positivo para Covid-19, dentre todas as pessoas que também apresentaram, testaram positivo para Covid-19. Até agora, não há um posicionamento oficial da Câmara indicando sobre a suspensão de sessões. Mas a informação que já temos é que a Câmara Municipal, inclusive, está fechada nesse momento aqui, passou por detetização nessa desinfecção, perdão, houve toda uma desinfecção nessa sexta-feira e até a segunda-feira esse trabalho de desinfecção deve acontecer. Mas, por enquanto, não há nenhuma outra informação relacionada à suspensão de sessões. Para todos os efeitos, na próxima segunda-feira, dia 22, acontece mais uma sessão do Legislativo Municipal. Inclusive, conforme foi decidido na última sessão, o próprio presidente fez questão de falar sobre isso, as sessões da Câmara ficarão, durante o período da pandemia, somente às segundas-feiras. Mas, com esse fato, agora é esperar que a Câmara Municipal se posicione novamente para destacar outras questões. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã.